Mas agora nós vamos falar com o professor Neil Palacios, que vai dar uma dica de marketing pra gente. Confere aí. Bom, Neil, a gente viu o Isaac que não tem estudo, mesmo sem estudo, foi um empreendedor dentro do seu negócio. Que dica de marketing, de agregação de valor, você poderia dar pro nosso telespectador? É, a função do marketing é essa, é gerar valor pra oferta da sua empresa. E pra fazer isso, você precisa conhecer seu público-alvo, mais do que conhecer idade, sexo, faixa etária, ou qualquer coisa de capacidade de rendimento, é conhecer o que é importante pra ele, o que faz valor pra esse cliente. Bom, por exemplo, se ele acha importante uma cor, uma forma diferente, se ele acha importante uma atuação mais social da empresa, quando você agrega isso à tua oferta, você gera atenção. No que você gera atenção, o teu cliente começa a olhar a tua oferta diferente das outras ofertas. Isso é valor, isso é função do marketing. Não só o valor demográfico, mas sim o valor, o que ele acha que é valor, o que ele deseja, na verdade. É, a gente não pode confundir valor com o preço que o cliente paga. O cliente vai pagar o preço da mercadoria conforme ele entende os benefícios que essa oferta pode dar pra ele. Quanto maior os benefícios, quanto maior a visibilidade desses benefícios, maior o valor que ele dá e, consequentemente, um preço maior ele pode estar pagando por isso. Mas o cliente sempre faz uma comparação, quer dizer, ele faz o que é importante pra mim, o que esse produto vai dar pra mim. Quer dizer, qual é a performance desse produto, qual é a colocação social que ele pode me oferecer ou não, qual a identidade que eu tenho dos meus valores pessoais com que essa oferta está me dando. Quando ele faz essa comparação com o preço do produto, ele começa a entender se aquilo é caro ou barato pra ele. Então, por exemplo, você pega uma caneta, qualquer caneta escreve, mas nem todo mundo compra a caneta porque ela escreve. Vai comprar a caneta porque ela, às vezes, pode dar uma distinção dentro de um grupo, pode me colocar dentro de um certo grupo menor, ele pode me apresentar pra dentro de uma sociedade. Isso é o valor gerado pelo marketing, quer dizer, a imagem que o consumidor tem do produto final.